Encontro interministral, nebelidera, Rousseff e Governo, Taurmatangruak e Palácio e Governo, discute com o Nabo Insá, continua, reforça, estrategia, prevenção, reforça, estrategia, combate, Covid-19, bem-heira, acontece, fila, fale, não, estrategia, prepara, cidadão roto, rodea, enfrenta, situação, bem-heira, estado, emergência, remata. Secretário de Estado de Comunicação Social, Meriço Zuvinala Karateten, Sefe, Governo, orienta, membro, governo roto, nebi, responsabilidade para Covid-19, tem que apoiar a situação, a tua semana, tua irmã, executa plano no programa, nebi, ira, oná. Encontro entre centro integrado, o primeiro-ministro, incluímos membro, governo, siram, e a ligação com Covid-19. E, a agenda primeiro, pitorou na atualização, nos centros integrados, com o progresso, serviço, com a condição atual, que tenha processo de combate, luta, combate contra Covid-19. Depois, centro integrado, nós, foi, análise, quando vai, o ensaio, está, lá, o baúin. E, o liu, plano, depois de, estado de emergência, a turamata, e, temo, o badak. Ita, la, bele, ita, la, bele, a, arengo, matanço, rincon, nova, risco, neve, ma, ca, e a possibilidade, sei mai. Tama, risco, e a possibilidade, bele, bot liu. Tama, ro, estado de emergência, e a limitação, ba, direitos cidadãos, siram, entao, equipa, fácil, ato controla, fácil, ato zero. Vai, desce, depois, estado de emergência, ramata, e a flexibilidade, barato, e a liberdade, barato, ma, que se, acontece. Então, risco, ne, bele, sai oito ano. Tama, samak, denasane, tamba, covid-19, ne, e a nível mundial, ne, se existe, se continua. Então, o primeiro-ministro russo, para Itaútu, tem que, tal, esforço a moto, tem que, concentra ali, tem que, serviço, macaz, ali, para, prepara Itania, ano, para, soro, período de fumo. Além de, nem ligueva a opção, até que estande, estado de emergência, online, se é a fase de discussão, no se reala a apresentação, no Parlamento Nacional, mas, bem, depende, para o Cef e o Governo, no Presidente da República. Jacinta Gonçalves, Joánico Pinto, Dímen. e então, e aí, Obrigado.